Obrigada Enche esse lugar Com Tua presença Derrama o Teu Poder A nós que estamos Aqui Creio em Ti Jesus E o que Farás Em Mim Creio em Ti Jesus E o que Farás Em Mim Em mim Em mim Receba Toda Glória Receba Toda Honra Precioso Filho de Deus Receba Toda Glória Receba Toda Honra Precioso Filho Filho de Deus Oh 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 Uh Eh Eh Quero Levantar As minhas mãos A ti, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, enche esse lugar com tua presença, derrama o teu poder a nós que estamos aqui. Creio em ti, Jesus, e o que farás em mim? Creio em ti, Jesus, e o que farás em mim? Receba toda a glória, receba toda a honra. Precioso Filho de Deus, receba toda a glória, receba toda a honra. Precioso Filho de Deus. Amém! Que lindo, lindo! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.